A Secretaria de Estado da Educação pretende referendar a importância da liderança comunitária do gestor escolar, envolvendo professores, funcionários, alunos e pais de alunos. O governador Flávio Dino enfatizou que o governo abre mão de um poder e coloca-o nas mãos da comunidade escolar. Regulamentado pelo Decreto nº 30.619, de 2 de janeiro de 2015, o processo seletivo para a função de gestor escolar ocorreu durante todo o ano, de forma organizada e tranquila, nas 19 unidades regionais de educação do Estado. A preparação para o dia da eleição contou com o curso de capacitação para os gestores das escolas, eleições simuladas e reunião com estudantes. Na unidade regional de Caxias, a gestora Lacia Assunção pontuou que a eleição para gestor é um marco na história da educação do Maranhão. Ela frisou que todas as etapas aconteceram em clima de muita tranquilidade.